Rapaziada, tá precisando de cristais aí? Tá querendo reforçar sua conta? Mano, eu apresento pra vocês o Rei do Coins. Primeiro link da descrição aí. Tamo junto, galera. Fala, rapaziada. Tamo junto aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje aí eu vou falar sobre as novidades dessa atualização no Dragon Ball Legends. Mano, já peço desculpa aí pela minha voz, porque eu tô praticamente sem voz, porque eu tô resfriado, mano. Então tô com uma dor de garganta ferrada e minha voz tá sumindo. Então, mano, foi mal, mas mesmo assim eu tô trazendo vídeo aqui pra vocês, pra vocês ficarem informados aí sobre as novidades no Dragon Ball Legends. Então, dá essa moral aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque mesmo resfriado, mesmo ferrado, eu tô aqui, ó, fazendo vídeo pra vocês, beleza? Então, vamos que vamos aí pras informações, mano. Primeira coisa aí que a gente pode notar, galera, é os eventos, que chegou aí o evento do Zenkai da Pan e também do Gokuzinho aqui, GT. Mano, eventos focados em GT aí. Então, possivelmente, como a gente já tinha falado pra vocês aí, provavelmente o novo anúncio aí deve ser relacionado a GT. O grande anúncio que acontece terça-feira, que vem. Então, provavelmente deve ser sobre GT, a live de Review and Stuff na terça-feira. Se inscreve no canal, porque aqui vai ser a cobertura oficial da live. Então, se inscreve aí, mano, beleza? E outra coisa que chegou aí, galera, é o nosso querido Vedito. Ele voltou, Vedito Ultra, mais um banner de Ultra aí voltando. É o banner do Vedito. E, mano, muita gente aí vai querer gastar nele, porque ele é um personagem muito forte. Eu acho ele maravilhoso, cara. Eu queria muito gastar nele, mas eu não tenho cristais pra isso. Eu tenho 2.700 cristais, mas eu tô guardando aí pra essa grande novidade, pra saber o que é. E também pro Legends Festival. Lembrando aí pra vocês que eles estão fazendo de tudo pra gente gastar, mano. Tudo, tudo, tudo. Estão voltando com vários banners, com banners específicos de Sparking, várias coisas aí, mano. Pra fazer você gastar. E agora, trouxeram aí o Vedito de volta, que é um personagem muito bom e que o pessoal gosta. Cara, vale a pena gastar nele? Eu acho que é melhor você esperar, mano. Espera a novidade aí. Claro que não vai dar tempo de você esperar, porque ele vai embora daqui a 5 dias. Eu acho que não vai dar tempo, não sei. Eu acho que até a live ele já foi embora, né? É, dia 18 ele já foi embora. Porra, mano, eles são filha da mãe, mano. Eles são filha da mãe. Até a live ele já foi embora. Então, se você quiser pegar o Vedito antes da live, tem que ser antes da live. Entendeu? Enfim. Não tem como você esperar o que vai ser anunciado pra depois fazer sumô aqui no Vedito. Eles são muito filha da mãe. Eles querem fazer você gastar de qualquer forma. Beleza? E, cara, outra coisa aí que voltou, não. Resetou, né? As aventuras. Façam as aventuras aí, beleza? Torneio do Poder também resetou aí, pega suas recompensas. E é basicamente isso, galera, as novidades. Vem o evento da Panzenkai e também do Gokuzinho, GT. E é basicamente isso, o novo banner. Eles estão guardando tudo aí pra essa live de terça-feira que você vai acompanhar aqui no canal a partir de 10 horas da manhã. Então se inscreve no canal aí, comenta aí se você vai fazer sumô no Vedito. Valeu, gente. Tamo junto. Muito obrigado por assistir o vídeo. E desculpa novamente aí pela voz. Valeu, até a próxima. É nóis.